Desta equipa do Orqueixo, Beira Mar vai dispor de um livre, Mortágua abre na esquerda em Silvio Sousa. Silvio Sousa a matar bem de peito, até Castro. Castro a encarar o adversário, ali a errar no passo Castro, mas depois bem a recuperar. Jorge uma vez mais a ser carregado, passou bem Jorge, tira o arremate e que grande, que grande gol! É um doaço de Jorge! A abrir o livro e de pé direito, a rematar ao ângulo da baliza de Silvério, está feito o segundo para o Beira Mar. E a rede balançou, o placar avançou, o Beira Mar, 2, requeixo 0, acabou! Vão ser mais 3 pontos somados aqui no campo das possas, o Beira Mar vai mesmo vencer esta partida. E José Alexandre Silva suspirava ali da Lívia, muitos adeptos do Beira Mar também.